Porque as pessoas que gostam de uma vida Você vai dizer harmã essa Porque os pessoas que gostem de scars Mas eu vou achar nisso Você vai trocar uma mulher Isso aí é fantasma Umbrage spend Não, 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 não. Não, não, não. Eu sou o meu nome da Theta. Amém. Eu sou o Clube do Israel CTV. Eu sou a Amélica, que eu sou estudante, estudante de uma história, do Brasil, da África, do Mo遊, do Brasil, do Brasil, do Brasil, do Brasil, domínio de Sino de妈usa, está tudo em Soros do Rio. Então não vai com ReburydТак bagun finally. Se tiver comаничku familiar com Congo, decorando a comunidade em África e scial Madeira de alltså Alho. andamos cámejamos em Ibrá Damien, , Australia, ebrá EU. Amém. Obr Wyatt, foi rendida. Achei. Ele é grandeuche, pela noi sociedade. Ele é Cunho. Ele é um nenhum dizendo para ele. Ele é a Ducunda, é Ducunda, o Libra, A gente fala deodgemite coisa, não é uma coisa, mas reflete, a gente se tornou muito bem, mas a gente foi oferecer o mundo, a gente foi preferida, a gente foi comeceOR, a gente foi formado, mas é uma coisa melhor, eles não falaram a intenção, mas por isso eles falaram a pessoa, Então, vamos lá, vamos lá. Mas eui sejam que as pessoas gostam. Agora, eui se livra e eles formam as pessoas que foram fechadas, e quando chegaram, a pessoa que tinha como segura, como a pessoa que tinha que ir, era uma pessoa que tinha que ir. A pessoa pensamos que não havia que ir. A pessoa que tinha que ir, para a pessoa que tinha que ir. Eu estou fazendo como uma pessoa que tinha que me falar. Como uma pessoa que tinha que ir, ou uma pessoa que tinha que ir, ou não que ter. E aí, a gente vai fazer isso. Amém, amém, amém Oração, é a liberatória Eu gostava. Obrigado por assistir. Obrigado e imenso. Vocês se conhecem todos os países. Os países e os países. Os países e os países. Os países e países. Onos países e países e países. Muitos sonidos estão suivantes. Tato Você sabe de lá e quando aparece, a gente quer ver ali Isso é sim Sim Agora vamos ver eu apenas quero ver E se você vê que está dentro Eu já sei que está dentro da tuaoeira Nós já掛imos aqui E vamos ver our espunhas E vamos ver Mbese, ninduzava jirirana vi, nimujilisha karijibjiza. Icha kwa ra, nungwa mga vabazwa, vabahora, guchirano ka, mga vamuhiri ui. Nimuga tinjibja vabatini isha, kandi nimuga hagariki mitima. Ahugo mwa he kristo, mmitima yanyu, kwa riwe mwami. Kandi, mwemnite guiteka, usubiza umu nwesi, wabajijimhambu, zibjiri njiru mfite. Kandi, mwfiti miti mita wachiru, wabanza, kujirangwa mwubgo, baba, sebja, batu kinjeso zanyo, nziza, zomuri kristo, mwari, ibjiza, nuko mga vabazwa, vabahora, vukoribjiza, nivaribjo imani shak, kurutako mga vabazwa, vabahora, vukora, ibibi, kwa achirizambu njiru mwari. Amen, mwrako za chane. Amen. Kandunga, 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 k ele não vai ser as ativantes. Ele vai ser Jesus. Ele vai ser Jesus. Ele vai ser Jesus. Ele vai ser Jesus. Ele vai ser muito feliz. É o que Deus te abençoe, e se sentir com calma, e se sentir com calma, e se sentir com fracassado. É isso aí. Sim. O que Deus te abençoe? Sim. Pois é. Como se sentir com calma, ele pode ser com calma. Sim. Nós temos que ficar com calma, que é isso. Com 14 anos de cerca Ele quer em governo Ele quer profundidade Ele traz cinco trabalhos Muita a gente arrepende e agora a gente corre. Agora a gente corre. Muita a gente corre. Ela corre. do seven jair e com java muito java com a uma java masgeral já foi foi o nada de java room miss are she na panche a o favor super hardy java que eu te bricou que elas não derrubem quando eles foram nesse momento. Eles não derrubavam os sentidos. Eles não derrubavam os sentidos. O que foi? É isso. O que eles disseram? Eles disseram o que eles disseram. A vida toda é a vida Eles não entendam que o Senhor A vida toda é a vida A vida toda é apavorável Não importa aí Muitas pessoas não entendem Eles não entendem Tem palavra, que é que faz mensagem para os outros. Faça a respeito como pergunta para o cremater. A mensagem, Moja melhor a gente corre com suas Kyle у нас no campus nas suas redes sociais nao o menino ma Mas nós estamos fazendo a palavra para o Deus, e nós estamos fazendo a palavra para a palavra. Sim, e não é? Nós estamos fazendo essa palavra para o Senhor. Nós somos outros. Nós somos curáveis que nós somos a palavra. Depois de nós, nós somos as pessoas que estão nos examines. Nós somos a palavra. e a Cristo que se senta, por que as crianças têm um homem, por que os irmãos são alcançados e já no đểçados. E eles forem se escutarem a igreja. Ou eles amavam. A igreja é a igreja. Então, os irmãos já estão ouvindo. Seu irmão, se transforma em igreja. Eles não engrejam no início do meio. Aí, eles estão a igreja. e então eles suficiam aprecio? esi eles suficiam aprecio eles são apropriados eles sendo apreciados eles serem apreciados eles trabalham a paladar euṇuks e com늘STEN você deveria viver. Tudo isso ao mundo. arring com o alimento você deveria viver e ter tudo que você inserga. Nós deveria viver com as coisas. Nós deveria viver. que nós deveria viver. durch os seus filhos. Para que os meus filhos sind, nascentes como os animais. Para que os meus filhos possam dar a conta-tensa, os meus filhos estão inventados. Por isso, o que é que os meus filhos são? Para que os meus filhos são filhos. Para que eles possam ser filhos e filhos. Para que os meus filhos são filhos. Então, vamos lá, vamos lá. Quer dizer, não estamos apenas, no ser humano. A gente está fazendo um malvado. Porque não conseguimos fazer isso. Sim. Porque você não aprendeu? Sim. Não conseguimos. Agora, o que você acha que você percebe a uma história de um exemplo. Sim. Sim. Com a pergunta. Eu ainda não sei onde eu acho que é. Eu conheço o歩as do livro. Sim. Ela tem uma palavra na W deba-dia, ela fala cada um é igual é bom e chocolate E essa das duas três palavras é pra셔야 do인 it Mas, eles dizem assim... Eles dizem... Eles dizem유ques Eles dizem... Eles dizem Ueranghe Ue micro e food Isso é Quivert É que eles dizem Vejamu gos quavos E a quanta Covêlich Tudo que vocês dizem Ao invés Mas se escuta o que você quer falar sobre as pessoas e a consulta o que você quer dizer para fazer. Você pode fazer isso. Você pode... Você pode fazer aquele ouro com o que você quer dizer. Você pode fazer aquilo. Ou seja, o que você quer dizer é o que você quer. Você pode fazer isso. Você pode entender. Você pode entender. se eu fosse mais raro, estamos morrindo, é a verdadeira mas o que eu言aria para mim, se você conseguiria na mão se você tiver a mão, de lágrimas se você tiver a mão isso vai ficar muito grande se você ter que pedir a mão se ela não fizer a mão porque ela não vai ter f clash eu não vai ter a mão Você conhece que está gostando de dizer, não há o medo Quando você acha que é desfez falo, que teve um problema Ele é desfez falam A cidade é desfez falam Se você acha que é desfez falam Se você acha que tem que ir em like Você vai pensar em que você quer dizer que você quer comer Isso é justo porque você pode passar um tempo que você faz isso. Nós já comemos. Nós vamos dizer que você faz isso, que você faz isso. Mas o povo não sai como se pode? A intenção. Nós vamos dizer que você faz isso. Nós vamos dizer assim que você faz isso. Sim, mas não é. Você é um homem que se tornou, você não pode ter cuidado. Sim. Sim, eu falo, isso é um homem que eu tive de fazer. Eu não tenho medo. 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 Sim, vamos lá, vamos lá. Sim. Sim, a gente vai lá. A gente vai lá. Sim. A gente vai lá, que dá uma vez. Sim. Menos são rápidos. Mas todos nós precisamos falar dos homens, e se dizer, o que nós adoramos são salários, mas eu acho que há um pouco não tem. Ele está aqui estando todos os homens. Ela estava tomando todos os homens. Mas a pessoa diz que nem a gente descaçou as baratas. Depois disso primeiro. Quando a mãe vai ficar com quem quer indo, quando a mãe tem que ver. E se você ouve que ela não fará mais. Por isso, a gente ver o que ela vai ficar com o homem. Sim. O que eu acho, é uma coisa que você está fazendo. Mas o que é isso? Tudo bem o que isso não acontece, não vai ter a defesa. Mas isso não acontece, não está. Mas eles vão falar sobre isso. E a gente se desea se deser, Focau! Esse ano foi tudo bem. Esse ano foi muito bom, Nathalie... E o que não disse? Então, o nome do que te faça? O que tu fala é grande. O que tu faz, você quer dizer, o que tu causa, como tu faz. Se você quer dizer que você quer dizer, se você quer dizer, se você quer dizer o que você faz. Você quer dizer que você fica com Deus. Ele disse que você quer dizer, quando você quer dizer que você está fazendo isso, você quer dizer que a Deus tem que usa? É isto. É o que você quer dizer? Ele tem que ser rejeitado, ser rejeitado, ele tem que ser rejeitado. Você vai falar sobre ele. Você vai ser rejeitado e ele tem que ser rejeitado. Você vai ter muito tempo. Porque a gente tem que ser rejeitado, você tem que ser rejeitado. Quando a gente se vê, você percebe que você é muito bom. Quando você está aqui, Amém. No caso dos anos, 1964 vorbi. Um momento de morri. Claro. Os mais acordos тоже com a sociedade. Mas o Whoa 되는-O-Hama dizemos de brinquedos, uttamos de brinquedos e também 1,2 mil ellas. O backbone da quebronnese nosso irmão é resistente. O que é importante seja, você pode virar um bom? A pessoa que não consegue se sabe. Galendo, como se você pode fazer essa vida. E durante a semana a semana, a semana que a gente tem que apoiar O que acontecem com outras pessoas, O que vai ser a vida dela, O que vai ser a vida dela? Não, não. Quando a gente já estava falando, o que você tinha feito? O que você tinha feito? Se você quiser, se você quiser, se você quiser se você quiser, se você quiser se você quiser. Se você quiser. Não, não, se você quiser. também não tem que fazer este tipo de coisa E quando você faz isso, você vê o que a gente está dizendo que você faz isso você vai conseguir o que você ainda não vai conseguir para você Para saber como você pode descobrir Você pode ter testo Certo, eu tô pegando lá para Laura Dias. A gente se vê que o povo tem a ser indúrido. Quando o povo tem que fazer isso, a gente se vê que a gente tem que fazer isso. Mas o povo tem que falar de nós. Se você se vê que a gente tem que fazer isso, você tem que fazer isso. Você tem que fazer isso. Por que? Quando você tem que fazer isso, a gente pode saber se é isso mas que eles vão ver se pode ver a gente pode ver a gente pode ver o que eles vão ver que eles vão ver Isso éodo nosso Ellen! Como vocês acham? Quem são matemática? Essa é a s Quem é que a pena ter decisões, de aceites Na sintonize o o signáculo O pessoal vai ter nada Assim o Governo Através, o Senhor, eu não quero ouvir isso. ансos de Você provavelmente matou a winkira Então por isso que elas viam Vem aqui e que ela frequentemente Vemиче e Poeticos deles nos escreveu Por isso que elas 내 teme As vezes vocêựa Você pode pensar em muito em nosso local codeisha Quando a gente quer dizer que o imãe vai dar uma coisa de risco. Quando a gente não nasce, ela não faz uma coisa de risco, né? Ela não funciona, mas a gente vai ter uma coisa de risco. Uma coisa de risco. Quando a gente se envolve com a Covid-19, a gente se envolve com Jesus. A gente não pode ver se eleva com a Covid-19, a gente se envolve com Jesus. Se você crê um e viva com Jesus. Um pouco. Tudo que você... Seミ a dar a uma coisa... Você pode falar sobrecómo, E até quando você quer passar dentro dele. Você vai amar por aí. Esta é uma coisa. Tudo bem. E esses artistas estão gostando de ler e usar o amor. Eles vão conseguir fazer social distância. Eles vão conseguir ter tempo na vida. Isso é impressionante e se for mais é muito bom. Isso é impressionante. Por que você poderia me quebra? Por que você poderia ser aqui e te ensinado? Sim. Por que você poderia me ajudar? Eu estava falando em palco. Porque estão melhorando porque se contexts, digam isso. Por que você pode ser mais опредeles que a gente é tudo bem, com a doença e desculpa por causa da COVID? Por que você pode ser muito mais rápida? Sim. Vocês estão ativando o um sounds. Nós estamos ativando o um sounds. Nós estamos ativando o mundo. sem força. Então, você tem que fazer isso primeiro. Tem que pensar em um喜bim. Não vai embora, porque ela faz isso, mas que não vai mudar de volta... mas não vai levar em casa, mas não vai fazer a primeira vez. Você quer dizer que você tenta ir atrás? Isso, sim. Então eles eram trabalhos na universidade ele seguiu o professor do inglês eles estudam o mestrário eles falam, só que eles falam, não, eu falam, o que foi a gente que fez Eles estavam fazendo um disco, elas estavam pensando Eu sempre falo que a gente alguns é bambuco. A gente não sabe se isso ainda não devem pensar que é bom, se é bom! Mas a gente se vê que é bom. mas não falta a mal a morte e quando o homem fala, a gente conhece a sua família qual é a disciplina mas a gente não atendia o que a gente faz quando a gente-a que vem quando a gente querendo se a gente quer continuar assim, você consegue qualcosa mas a gente pode ser As pessoas que precisam fazer isso é o que elas estão fazendo e não me ajudaram a dar uma olhada Então, vamos lá o que é que o que você achou é que você achou que você achou que você achou que o que você achou é que você achou é que você achou que você achou é que você achou Você é um dos grandes bolo aqui no mundo. Você vai me dizer que se você quer fazer isso, ela é um homem que você quer fazer o nome. Mas você se não quer fazer isso, você quer fazer isso, você quer fazer isso? Deixa aí você conversar para que você possa fazer isso? E aí eles falam que são capazes de descanso e se fossem mais fáciles. Porque as pessoas já estavam descanso, eles ficam descanso e se tornaram as pessoas. Eles ficam descanso e fizessem com esse tipo de coisa. E eles ficam descanso. Mas quando a gente se torna, a gente pode fazer isso. Mas é o hindu? É isso aí. Não se você vai dar uma grande filha de barulho O que vooral eu toro e eu toro Você lhe vai dar uma 1975 Aos anos das периодicas que você conhece Você conhece que você conhece Você conhece que você conhece Quando você conhece isso Ele escreveu na primeira forma Mãe é vermelha nós já estamos abacados sim o que nós estamos fazendo o que nós estamos fazendo o que nós estamos fazendo é isso mas nós não sabemos porque temos que aprender e eu não acho mas antes vocês podemos porque nós estão fazendo nós estamos fazendo nós estamos fazendo a pessoa que fica o que nós estamos fazendo O François disse que o que a traduzido faz um rapaz. Ele disse que tome uma obra por que não seja um rapaz. Ele disse que não conoce um rapaz. Ele diz que no topo chega a ser um rapaz. Ele disse que não caiu. Ele disse que está a ser um rapaz. Eles começam a perguntar como se torne o rapaz. Então ele diz que não está saindo. Ele disse que era um rapaz, que era um rapaz. Ele disse que estando para deixávamos para baixo o rapaz. Mas, ele diz que era uma rapaz. Bem, você vai ter perdido Se você vai conhecer Você vai ter um tempo Ele vai ter perdido e quem está Matemática Eu sei, se você vai ver Você vai ter um ótimo Você vai ter perdido Meu Deus vai ter perdido Tudo isso Você pode me ver porque você vê você não sabe a gente que tem mais emoção Quando ele não normal cala, que você não vai perder ao quando descanso Você tem que fazer isso Você tem que ter que fazer isso Você também quer me ajudar Mas antes sem que tudo isso Você tem que ter como um país Você tem que ter a gente Você tem que ter uma famosa Você tem que ter a gente E você sente que tem um homem Você está a gente Pois é, o que disse? O que disse? O oxe é um grupo. É o seu rei e o homem. E se a fã? Quando ele disse nós, eu quero dizer um esmero Ele disse que ele tinha uma esmero... Ele disse que ele tinha que ser merido. Ele disse que o fará é um esmero. Ele disse que ele disse que ele disse... caramba é um esmero. O fará é um esmero. a palavra do flow e amoura como elho, o rosso, a cristo, o é imano e amoura quem acha que nem quer casar sim, não tem um mal nem você já não tem, não tem lembro nem não tem, não tem, não tem amigos e não tem que vermelha mas não tem que vermelha o que eu sei hoje, eu saurei que é a família que não te peruca que não te peruca mas a gente nunca perde com a escolha Isso você, tipo Sim, sim Tem essa experiência É um homem que se vê era uma vida Eu acho que Eu não vou dizer que o povo A gente pode falar para mim Não é isso? Eu não posso falar com ela No entanto Eu vou falar para mim Como ela não tem Ela não tem Sim, eu quero aprender então, eu espero que vocês tenham me ouvido E você está com esse errores Vocês vão conseguir se a gente ou não E quando você quer dizer que um apósite, eu sei que você quer dizer Eu penso no meu abismo Então é muito engraçado Agora, vamos falar tudo Depois de me ouvir e dizer que você quer dizer que nós vamos diretamente nos fictitos. Primeiro responde o que é o que nós temos aqui. Agora eu digo que o nome de todos os filhos não é que Deus没有. Assim, o que você achou em nós é que nós só importamos de fazer. O que acontece em nós? O que acontece é que nós temos. Eles são achados em sua casa. Lembrem-se em sua casa, Deus abençoe a todos os filhos. Então, alguns filhos, não tinham os filhos... Criança é o único que é um lugar de acesso à sua saúde. Digo, você vai dar uma grande difícil. Sim, cada um é um lugar terceiro. A primeira coluna se encontra a cada um. Eu circlee um lugar com a vida, E é o que você vê, E o que você vê, E o que você vê? E o que você vê? O que você vê? É o que você vê? Você era a pessoa Ela estava morando As pessoas eram cheias É por isso Eu vejo que a gente Eu vejo que a gente Com a gente Eu vejo que a gente Quem quer ver Quem se vê Quem quer ver Quem quer ver A gente E eu vejo Eu vejo Agora Eu vejo que a gente Eu sou e determinamos a vida Ele quer que a vida de Deus e a tentativa de voltar E aí, Pedro vai vir com ele e dizem que o Senhor E o pessoal dizem que o Senhor é o Senhor Ele vai ouvir sua mãe porque ele é verdade Mas as pessoas estão ouvindo .cycl evil . . . Isso mesmo seu tempo ainda não se faz com a cabeça do Mundo. Se você for que a pessoa faça o seu poder, se você for que um homem gostoso, se você for que um homem se faz com ele. Se você for que um homem se faz com esse homem. Se você for que o homem se faze o homem. Se você for que um homem se faz com aquele homem. é que isso talvez tenha medo mas quando a gente da força de Deus a gente tem que viver mas a gente não esqueça de viver quando a gente vê que a gente vai dizer que ela não tem se prepara cetê-cumizou a vida o tê-cumizou a vida o tê-cumizou a vida o tê-cumizou a vida Meus bem-vindos ele não lembra o que o homem lhe levou quando ele se percebe, ele nos lembra de qualquer pessoa ele ainda se riquei risas ele não sabe disso, ele não sabe disso ele não sabe disso ele não sabe disso ele não sabe disso então ele não sabe isso a gente pode viver nessa corrida e se a gente não pode gerenciar a gente pode pegar a gente pode te dar a gente pode te dar a gente pode te dar o corpo você acha que é a gente pode o corpo a gente pode pegar o corpo o corpo Mas a gente conhece o nosso país Para fazer dizer que as pessoas de Deus Na minha reação Eles falam como um de 나gras Eles falam como um imunismo Eles falam como um de vocês 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 E com uma série de pessoas Elas duas pessoas Eles falam como um um E os dois Eles falam que o어요 Eles falam que o povo mas que nem ... ta palavra tracta a pelar chovas ela não há de amar ela não é tãoа ela não é tão importante ela não pode, ela não comessar ela não tem muito. Sim mas eles estão tratando de fazer isso vocês já se acham que isso está aqui eles estão tratando de fazer isso eles estão tratando de fazer isso eles estão tornando as pessoas quando entendem as pessoas elas estão atingindo as pessoas onde estão estão atingindo porém É isso é louco Quando ele se traz em escuta todos os quitteram Ficando assim Ou não. O Rubinho Mas estão fazendo isso Na verdade Ele é um pulitinho Esse é tudo Ele é o pulitinho Ele é um pulitinho Ele é um pulitinho Ele é um pulitinho Você pode achar o caso? A questão de modos sãoмы mesmos. Nunca tanto. Quando você estivermos, nós falamos com oайте. Você pode mais mais ou menos. A gente vai por ele. Você gosta de mais ou menos ou menos. Nós temos que acontar o consumo em relação ao seu caso, às vezes a gente do outro uso. Você fica bem. Eu não tive que fazeremos isso. Não, 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 não. Mas elas fecham fora daberryência hei, ele chegou sofreria 답adas mas o homem torturou ela mentira "... eu a brincar eu Maria da Cristo acompañado?" means eu sempre o filho e ela assbrou isso você diz que eu não sou o homem eu isto estabeleça aleluia você se você gostar, se você gostar e você gostar como você gostar Você gostar tudo para Deus para vazar para vazar para vizar para vazar para a vazar e para lutar Mas nós começamos a... Mas nós interessamos dele, ele vem, Ele arr 86 Ele arr 2011 Ele arr między um ferie no entorado É algo assim que Deus nos ante o servidor Mas nós entramos com ele Há de dar o outro Mas temos que tomar as pessoas Então nós estaremos com Deus Essesmos Côzios Jesus, 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 Jesus. Tukufite Yesu nago tukufuzundi murengesi Uraduhajije Ijo nyojirinjilo tujenda na Ijo nyojirinjilo vajava senga Nyojirinjilo vajava chizizwe Nukwa Yesu duhajije Nukwa Yesu tuwele vjose Kanu lingabidu chingira kumanguana nijoro Tukufite nitu kufuzundi murengesi Tura gushimini jambo Kanu turasenze Kujilangomene data hovalihose Kwisi Bajenda nivyo vjirinjilo Baya vafite imifatika Kujilangomene data hovalihose 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 a captau na obra segunda, ai me ufar, a captau na vasta chaida na face. Nós possamos autonomidade agora! A captau, eu fui utilizar eles! Eu fico antes para o no Mesmo da campo! foiские escondidas. prospectos de Andida mudando pela festa de desenvolvimento! Você não conseguiu até ter perdido! Você pode deixar perdido! Sa croma deيا Para fazer a festa de desenvolvimento! Bahagara limukuri, bahagara limukiri Njilo, baham menye Manu urakoze Urakoze kukiri shambori chisa Niduteze ininhamwe Niduhagari chahanihanu Niduteze ininhamwe Mujumuka Banuwa menye kuhagara mukiri njilo Banuwa menye kuhagara muri yesu Batajega-jega Banuwa muhamye Bahamye yesu watajega-jega Ichini jecha kuhamye yesu tutajega-jega Ichini jecha kuhamye mungami wacho Ichini jecha kuhamye yesu Hapamuze wakamu menye Waka wonea imjiri njilo Duhagaze mukaribukuri Uwisho hoze vene data Waikwezi hoze Bahagara limukuri Abarimunambara zitandukage Abarimukuarguanirira Bahagari kibuli imjiri njilo Mitajega-jega Abafiti nambara Ibi njera jezo Abafiti uchena Abashonja Abarguaya Ababara Abonga Bahagari kibuli imjiri njilo Mana Babi hakara Mata jega-jega Hukoni imjiri njilo Urakoze sone Urakoze leiro Inga huzi zambu gdzie Nijini chwa nikwura muge mba Amena Amen A mena A mena Imba uhini Miks chore ne data Minyi zuna Ya yesu Amena Amen 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 Amém.